Eu costumo fazer uma comparação, é que eu sou meio romântica, uma comparação entre as duas coisas a partir dos nossos relacionamentos. Eu acho que a nossa relação com a poesia é como o amor, é uma coisa que você vai construindo. Pode até ser incômodo, às vezes, mas você vai construindo, porque você tem tempo, porque o poema e vocês estão ali próximos um do outro, e você vai ter que se entender com ele. Ou não, mas você quer, porque o amor é assim, a gente quer. É complicado entender, às vezes, mas a gente quer. E a relação com a letra de música, não, é como a paixão. Ou te seduz imediatamente ou você nem percebeu que ela estava passando por ali.